A caravana do Ministério Público chegou em Parnaíba com o objetivo de levar capacitação aos membros dos Conselhos Sociais que atuam na fiscalização dos recursos públicos aplicados em várias áreas prioritárias para o desenvolvimento social, como saúde pública e educação. Representantes dos Conselhos Sociais, da Procuradoria Geral, Ministério Público e gestores estiveram presentes na abertura da caravana, realizada hoje pela manhã no auditório da UFPE. A nossa caravana tem como foco o fortalecimento do controle social. Para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar os Conselhos Sociais e trabalhando os Conselhos Sociais, certamente a sociedade no final será melhor beneficiada. Porque a partir de uma capacitação, do fortalecimento desse controle social, ou seja, de como é que a gestão pública está funcionando, como que os recursos públicos estão sendo aplicados. Com esse trabalho, naturalmente, o melhor beneficiário, esse trabalho naturalmente bem feito, o menor beneficiário será a sociedade. A iniciativa faz parte do plano de contingência do Ministério Público Estadual, uma forma de responder à sociedade sobre as reivindicações da população acerca de políticas públicas para melhoria em vários setores, como saúde e segurança. Além de fortalecer os Conselhos Sociais, na busca de uma maior eficácia na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. O Ministério Público sempre foi uma instituição que esteve próxima da sociedade. O Ministério Público está só agora conclamando a sociedade para se aproximar cada vez mais. Você sabe, como eu disse aí, que o Brasil está falido em tudo. Hoje nós não temos, consequentemente, o Estado do Piauí. Hoje nós não temos segurança, não temos saúde, não temos transporte. Não temos honestidade no trato da coisa pública. Quem pode fazer isso é o Ministério Público. Quem pode ajudar o Ministério Público? A sociedade, através dos conselhos, através das associações, denunciando, apontando fatos tidos como desonestos ou criminosos. Então a gente precisa, essencialmente, da parceria com a sociedade parnaibama para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Esta é a primeira vez que Parnaíba recebe a caravana, que, segundo o prefeito de Parnaíba, é uma iniciativa que só tem o que acrescentar com os projetos para a cidade. Nós temos a República, que deve ser protegida, porque essa nossa forma republicana e democrática é a forma de governar, levando os bens do povo para o povo e os serviços públicos diretamente para o povo. O Ministério Público, ele compõe a estrutura do Estado no sentido de fiscalizar a atuação dos poderes para que os poderes estejam a serviço verdadeiramente do povo. Então, quando o Ministério Público se coloca à disposição para vir conversar com a sociedade, dialogar com a sociedade, isso é muito importante, porque é dessa interação que podem surgir muitas melhorias para a nossa cidade, para o Estado do Piauí. Serão oferecidos, na parte da tarde, oito minicursos aos representantes dos conselhos sociais. Centenas de pessoas já tiveram acesso às palestras ministradas por promotores de justiça, que tentam mostrar como o Ministério Público Estadual pode ajudar na resolução dos problemas mais comuns enfrentados cotidianamente pelas pessoas.